Vou te mostrar, esta tarde vou te mostrar O que você tem, nenhum bilhão pode comprar Vamos curtir a tarde inteira, se bom Quero te mostrar as coisas boas da vida Só não esqueça o mundo agora, e ganhe sua Porque tudo o que preciso é viver a minha vida Corra agora e vem comigo Porque tudo o que preciso é viver a minha vida Como eu tenho, eu vou te mostrar Body rock Girl, I can feel your body rock Take a bow You on the hardest, stick it now We're gonna party like it's 312 tonight I wanna show you all the finer things in life So just forget about the world, we're young tonight I'm coming for ya, I'm coming for ya Cause all I need is a beauty and a beat Who can make my life complete It's all about you When the music makes you move Baby, do it like you do I'm coming for you You can make your life complete Tchau, tchau. Tchau, tchau.